Um dia a gente se vinga deles. Edinho, se der tudo certo no Corre, vai sobrar uma boa parte da grana pra irmandade. A gente tá crescendo. Um dia você sair daqui pra fazer justiça lá fora. Imagina. Eu e a doutora no mundão. Vai acontecer, irmão. Eu tenho certeza. Tem que acontecer.